Você nem me esperou Não Eu e o Dani estamos com fome Olha aí galera, o meu está pronto agora Olha essa xícara Vai ficar tranquilo, tem um bolo de cenoura É amassada a xícara, galera A Rebeca é cheia da xícara É que você não é xícara, é um vaso Tinha terra aqui? Não entendi O louco do Bento Não, ele quer amor, eu acho que ele acordou com fome Nossa, você estava amarrada essa noite? Você estava amarrado? Você estava amarradão? Não é de pedir Comida de manhã Só em churrasco Só em churrasco, galera, ele pede Ai que lindo E aí? Olha, ainda vou comer um pedacinho Como é que está a expectativa para a quarta? Estou confiante Vai ser top, hein? Vai sim, se Deus quiser É podia dos namorados isso? É 20% e frete grátis? Grátis, quarta-feira, 7 horas da manhã está disponível É quase 40% de conto isso? É Meu Deus, aproveita, galera Tem frete aí, o pessoal estava falando um frete Não sei se era tocar no Teams, não tinha ido longe Qualquer lugar O frete é mó caro Para elas Oh, amanhã E aí?